Música Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like e também se inscreve aí no canal Nesse vídeo vamos falar da luta do Ronaldo Jacaré, ele que acabou enfrentando aqui o Kevin Rowland na segunda luta do card principal do UFC 256 Se você tá vindo do futuro, vou deixar aqui em cima uma playlist aí com todas as lutas que a gente comentou deste UFC, tá bom? Tudo aqui em cima, playlist completa do evento inteiro Bem, vamos lá falar do Jacaré, cara Infelizmente aí não deu pro Ronaldo Jacaré, o brasileiro foi nocauteado no início ali da luta, no primeiro round Vou colocar algumas imagens aí na tela, não podemos colocar aqui o vídeo por causa dos direitos autorais O Jacaré começou bem, começou bem, conseguiu logo quedar o Kevin Rowland O Roland tenta esse triângulo, o Jacaré consegue sair dali, o Roland levanta, o Jacaré vai com tudo nas pernas ali dele Tenta a queda novamente, tenta levar o Roland pro chão, consegue E aí o Roland de baixo pra cima acerta algumas marteladas O Jacaré sente e o brasileiro simplesmente cai ali perto da grade sentindo demais E o Roland consegue terminar com a luta ali, o árbitro teve que interromper, cara Realmente lembrou muito aquele nocaute do Randy Brown Que o Nico Price acabou aplicando nele, cara Mas, sinceramente, é que eu não esperava ver o Jacaré perdendo dessa maneira hoje, cara Era uma luta aqui que o Roland era favorito, na minha opinião, por ser mais novo Por ser um cara que tá num momento incrível da carreira É um cara que vem fazendo várias lutas durante a quarentena Então tá em forma, tá com ritmo bom de luta Jacaré praticamente um ano sem lutar Então tinha risco do Jacaré chegar enferrujado aqui na luta Mas ele começou bem, cara Ele começou bem, tava na sua área, tava na luta de solo Não entendi realmente ali como é que ele foi ser nocauteado Da maneira que ele foi nocauteado, cara Méritos totais aqui do Kevin Roland Que mesmo por baixo tem muito lutador Que o cara, ele se acomoda ali por baixo Jogando ali por baixo Tenta fechar a guarda Ou simplesmente tenta travar pra luta voltar de pé Kevin Roland esperneia o tempo inteiro E ele fica ali dando golpes de baixo pra cima Aquelas marretadas Como a gente viu aqui Tentou até pegar o Jacaré num triângulo Numa guilhotina Então muito ousado aqui o Kevin Roland E tá de parabéns, cara Tá de parabéns Pro Jacaré a gente fica muito triste Eu gosto demais do Ronaldo Jacaré Torci muito pra ele sair com essa vitória Mas infelizmente não deu Cara, méritos hoje aqui totais Do Kevin Roland por enxergar a posição É o tipo de nocaute que a gente não é realmente acostumado a ver Cara, eu só lembro daquele Do Nico Price lá em cima do Randy Brown E de mais nenhum Que é esse nocaute aqui do cara Por baixo ali Batendo e conseguir nocautear É muito difícil realmente Mas o Roland foi feliz Conseguiu nocautear aí o Jacaré Jacaré voltando agora pro peso médio Infelizmente volta com mais uma derrota Teve a aventura dele na categoria meio pesado Onde ele foi derrotado Pelo Ian Blachowicz E agora soma a sua Quinta derrota Nas últimas quatro lutas Cara, desde 2018 Pra cá O Jacaré venceu somente o Chris Weidman E soma outras cinco derrotas agora Cara, não é um momento muito bom da carreira do Jacaré Realmente não é um momento bom Mas tem condição de dar a volta por cima Ao contrário de muitos lutadores Que chegam nessa faixa etária da carreira Ali dos 40 anos em diante Que não tem mais rendimento O Jacaré, na minha opinião Ele ainda tem linha pra queimar Cara, mas vai depender muito também De quem o UFC vai colocar pra ele na próxima rodada Mas infelizmente hoje aqui Méritos totais do Roland Não tem nem muito como eu querer colocar aqui O que o Jacaré fez de errado Simplesmente o Roland enxergou ali a posição Aplicou o golpe O Jacaré sentiu, acontece E o brasileiro acabou saindo aí com essa derrota Comenta aí embaixo o que vocês acharam da luta Os outros vídeos vai ficar aqui em cima Clica ali e acompanha Não tá inscrito, se inscreve aí no canal Eu volto logo mais Um grande abraço a todos E até a próxima Double leg, joelhada, meia quadra Estrangulamento, cotovelada Nakedown, quilhotina americana